Uma honra receber todos vocês aqui e temos hoje a oitava porção da Bíblia que é a paraxá em hebraico, que quer dizer e enviou, ela está em Gênesis 32, no versículo 3 e vai até o 36, 43. Temos também a porção dos profetas, Oseias 11, 7. Temos também os escritos apostólicos de Mateus 26 e também o salmo complementar que é o salmo 140. Eu sempre gosto de trazer um tema para o nosso estudo da porção e o tema de hoje é a luta da fé. Fazendo um pequeno resumo para essa porção nossa, essa paraxá Vaishlar, ela inicia com Jacó e a sua família retornando da casa de Labão para a terra de Israel, para encontrar Isaú, irmão de Jacó, que vinha marchando em sua direção com 400 homens, aparentemente prontos para a batalha. Após preparar a família para a guerra e orar a Deus pedindo ajuda, Jacó tenta acalmar a ira do seu irmão, enviando a ele inúmeros presentes. Depois de a família cruzar o rio, a fim de aguardar esse encontro tão temido, Jacó fica sozinho e entra noite adentro em confronto com um anjo. Ou seria o próprio Deus? Disfarçado de homem. Embora Jacó saísse vitorioso, ele acaba ficando manco ao ter deslocado o quadril nessa batalha. Ele se une novamente à família, Jacó encontra Isaú e Isaú o aceita com amor fraterno, inclusive insiste em escoltar Jacó até o seu destino, mas Jacó diz a ele que não precisa se incomodar e aí eles se separam. Uma nova crise ocorre quando a filha de Jacó, ela é raptada e estuprada em Serrem, pelo príncipe da cidade que leva o seu nome. Os filhos de Jacó enganam os habitantes da cidade para que eles se circuncidem e eles se circuncidem e promete a eles que caso eles circuncidassem, eles poderiam realizar casamentos mistos com a família de Jacó. Jacó. Shimon e Levi dizimam toda a cidade, salvam Diná. Jacó retorna a Bet-el, traduzido como Bet-el, Bet-el, casa de Deus, onde Deus lhe apareceu num sonho, aquele sonho da escada que nós vimos na porção passada e lá constrói um altar. Deus abençoa Jacó e lhe dá um título, Israel. Logo depois, Raquel morre ao dar à luz a Benjamim, que é o décimo segundo filho de Jacó e o segundo filho de Raquel. E Jacó sepulta Raquel em Bet-le-heim, Bet, como eu já disse antes, casa, lhe-heim, pão, casa do pão. Se não me engano, na Bíblia em português traduz como Belém, acho que é Belém, mas o nome correto é Bet-le-heim, lhe-heim é pão. Finalmente, Jacó volta para casa e se reúne com Isaac, seu pai, e a Torá relata que Isaac morreu aos 180 anos de idade e a porção termina com uma demorada genealogia de Isaú. Então, vamos começar com Gênesis 32, 3, que diz Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Isaú, seu irmão, à terra de Seir, o território de Edom. E 32, 7, Jacó teve muito medo e ficou aflito e dividiu o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos em dois bandos. Jacó envia os seus mensageiros ao seu irmão e eles, ao regressarem, dizem a Jacó que Isaú vem vindo com 400 homens, está lá no versículo 6, e Jacó teme, pois imagina que Isaú tem motivos para matá-lo e, assim, ele dividiu o povo e os rebanhos em dois grupos, de maneira que, se um grupo fosse atacado, talvez o outro pudesse escapar. Mas, como eu disse lá no início, Jacó também se lembrou de antes orar a Deus por proteção, como o anjo do Eterno lhe disse numa visão. E essa, sem dúvida, foi a sua melhor arma. A proteção divina sempre é a nossa melhor arma. Jacó escolheu o melhor do seu rebanho, cabras, ovelhas, camelos, vacas, toros, burros. E ele enviou cada rebanho com os seus servos num tempo diferente, de forma que Isaú recebesse vários presentes. Ele esperava que Isaú aceitasse os presentes e, em seguida, ficasse alegre, ficasse contente por vê-lo quando eles finalmente se encontrassem. Então, Jacó, ele enviou mais dois grupos da sua caravana para irem na frente dele. Depois, ele enviou as esposas, os filhos e os servos e ficou sozinho para orar. Essa é a primeira vez que o povo de Israel é dividido em dois. A divisão de Israel em dois grupos continuou desde então. Ali foi a primeira vez que Israel se dividiu. Nos tempos do rei Davi, havia uma divisão entre a casa de Judá e a casa de Israel. Davi reinou por apenas sete anos sobre a casa de Judá e 33 anos sobre todo o Israel, como diz lá em 2 Samuel. Com a morte do rei Salomão, o reino foi dividido em duas nações e a casa de Israel ficou separada da casa de Judá e está separada até os dias de hoje. A casa de Judá, que são os judeus, ela é descrita como aquela que nunca perdeu a Torá, nunca perderam os costumes, nunca deixaram de estudar a Torá. Já a casa de Israel é aquela que representa as dez tribos, muitos dizem as tribos perdidas, mas são as tribos que se misturaram com outras nações e acabaram perdendo a sua identidade e se esqueceram da Torá. Um dos propósitos da vinda de Yeshua foi reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é isso que tem acontecido há cerca de dois mil anos, mas com um aumento exponencial nas últimas décadas de grupos de crentes não-judeus que tem adotado a Torá como padrão da sua conduta para suas vidas. E há várias razões para crer que esses grupos são de fato descendentes da antiga casa de Israel e, de alguma forma, se despertaram ou Deus os despertou para a fé, porque ouviram o chamado de Yeshua. Esse processo tem sido um processo lento, mas aumentou nos últimos cem anos e muitos estão percebendo que a palavra do Senhor não mudou, e que, de fato, Yeshua não veio fundar uma nova religião, mas sim confirmar o pacto que o Eterno estabeleceu com o seu povo. O pacto, ele não é novo, e sim renovado, restaurado. Algo que é restaurado tem o propósito de retornar à forma original e não pode ser modificado. Se você tem uma peça antiga e você quer renová-la, restaurá-la, ele não pode tirar a identidade daquela peça. Ele tem que voltar ela o mais similar possível ao que era antes. E é isso que aconteceu com o pacto. Contudo, o Eterno nos diz, através de Jeremias, que o pacto renovado seria diferente. E é fundamental a gente perceber o que mudou nesse pacto. Se Jeremias diz que vai ser diferente e a gente vê que Deus não muda, como podemos resolver essa aparente contradição? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um pacto novo, renovado, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto, que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Eterno. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração e eu serei o seu Elorrim, o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Nesse pacto renovado, as pessoas não precisarão mais aprender aquelas instruções que o Senhor dá, pois elas já estarão gravadas no nosso coração e na nossa mente. não haverá necessidade de ensinar aos outros a palavra de Deus, porque todos conhecerão o Eterno. Essas são as únicas diferenças do pacto. não mais será escrito em pedras ou em rolos, mas sim no coração dos homens. Qual a mudança que há aqui? Não há mudança nos mandamentos, nem nos preceitos, nem nos estatutos, nem em nada dado anteriormente, simplesmente porque o Eterno muda. E é importante entender essa divisão que existe entre a nação de Israel, pois isso está ligado a vários outros pontos das Escrituras. As duas cabeças desses dois grupos são Judá, o reino do sul, e Efraim, ou Efraim, o reino do norte, as dez tribos dispersas. Outro texto que nós podemos analisar é a parábola ensinada por Yeshua sobre o filho pródigo. Esse texto, geralmente, ele é interpretado como um relato de todos nós na figura do filho pródigo, o que, de certa forma, está correto, mas ela tem um significado mais profundo. Quando Yeshua ensinou essa parábola, ele estava, na verdade, se referindo a Efraim, as dez tribos perdidas, que ignoraram os ensinamentos do seu pai, deixando-o se levar pelos atrativos do mundo, e depois, arrependido, retorna à casa. Esse regresso, ele tem sido de forma gradual, como eu disse, há dois mil anos, onde aqueles que estão espalhados pelo mundo estão sendo despertados e ouvindo o chamamento de Yeshua, e estão fazendo texuvá, retorno, arrependimento e retorno, através do batismo, através de se comprometer em adotar um caminho de santificação e caminhar segundo os ensinamentos do Senhor. Disse mais Jacó, o Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, o Eterno, que me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a sua fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão e agora volto em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Acaso não venha ele matar-me e a mãe com os filhos? Pois tu mesmo disseste, certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar que pela multidão não se pode contar. Essa oração de Jacó, ela se baseia em três coisas fundamentais. Primeiro, a confiança nas... Vou voltar aqui para a gente ver. A confiança nas promessas que me dissesse. Quem diz? O Senhor. Deus diz a ele. A segunda, humildade. Não sou digno. E a terceira, a humildade. Sinceridade. Eu o temo. Era a hora da verdade de Esaú. Pois Esaú tinha poder e desejo de matar. A razão pela qual Jacó voltou à terra prometida foi porque o Eterno lhe ordenou. Jacó não podia confiar mais na sua própria força, nem nos seus próprios méritos, nem nos seus próprios instintos, mas apenas na misericórdia de Deus, nas promessas do Eterno para a vida dele. E ele não escondeu o seu medo. Eu temo. Em plena sinceridade, mostrou aquilo que sentia, sem fingimento, sem aparentar que ele era algo que não era. E isso é de extrema importância nas nossas orações. Nós não podemos deixar de trazer a verdade das coisas que existem na nossa vida e não sermos sinceros diante do Eterno. O Eterno aprecia muito mais a nossa sinceridade de que uma suposta fé fingida. Mas o propósito dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos. não vale a pena fingir diante do Eterno. Se tivermos medo, por que ocultar? Temos que ser sinceros e contar tudo ao Senhor. Na luz é que está a força e na verdade é que está a vitória. Nos momentos críticos da nossa vida, nós não podemos aparentar o que não somos. Sejamos sempre sinceros e oremos a Deus para que nos ajude nas nossas debilidades. Segundo Coríntios diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor do Messias, por que quando estou fraco, então é que sou forte. Na nossa debilidade está a força, por que ali desenvolvemos uma relação de dependência e de confiança com o Todo-Poderoso. O Eterno colocará Jacó numa situação de crise. Atrás dele estava Labão, diante dele estava a promessa de vingança do seu irmão Isaú. A única esperança de Jacó era grudar no Eterno para que ele pudesse ajudá-lo a passar por essa tribulação. em Gênesis 31,3 diz volta para a tua terra e para a tua parentela. O oposto de Gênesis 12,1 quando disse Abrão sai-te da tua terra, da tua parentela. Essas duas mensagens que o Eterno tem dado nesses tempos de regresso desde a diáspora é para todos aqueles descendentes de Jacó, mas cujos antepassados se misturaram com as nações gentias. É tempo ou já é tempo de se identificar com a família de Exu, a família israelita e deixar a família gentia. É fundamental para esse retorno, pois é impossível sermos salvos sem recusarmos fazer parte da família de Exu. Se recusarmos fazermos parte da família de Exu, é impossível sermos salvos, pois o único povo salvo será o Israel celestial de Deus, que é constituído por israelitas naturais, por aqueles enxertados, desde que verdadeiramente creem em Exu, tanto israelitas, tantos judeus de sangue quanto enxertados. Esse é o critério que sejam crentes em Exu. Certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. A oração de Jacó é uma síntese das palavras proféticas que foram anteriormente pronunciadas por Abraão e por Jacó. Mas elas não são exatamente iguais. O Eterno diz coisas a Jacó que até agora não haviam sido escritas. quando falou com Abraão disse que a sua descendência iria ser como a areia da praia. Mas aqui ele menciona a areia do mar e a areia da praia não é a mesma areia do fundo do mar. A areia da praia representa os filhos físicos de Abraão e Jacó que não foram misturados entre as nações. A areia do mar representa todos os descendentes de Jacó que perderam a sua identidade misturando-se as nações, mas que nesses últimos tempos estão em pleno retorno. Da mesma forma que a descendência de Jacó estava em perigo de extinção diante do encontro com Isaú os filhos de Jacó que se misturaram entre as nações e que agora descobriram a sua verdadeira identidade estão em perigo semelhante ao enfrentar o sistema romano que descende de Isaú. A oração de Jacó pela sua descendência fará com que os seus filhos finalmente vençam sobre o sistema romano e o resto do paganismo para que voltem para casas são e salvos durante a grande tribulação. Olha o que diz Apocalipse. Depois destas coisas olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações tribos povos e línguas que estavam em pé diante do trono e em presença do cordeiro trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos e clamavam com grande voz a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e é o cordeiro estes são os que vêm da grande tribulação e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles e continuando Jacó porém ficou só e lutava com ele um homem até o romper do dia quando este viu que não prevalecia contra ele tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele agora as circunstâncias tinham chegado a tal ponto que já não restava alternativa nenhuma mais se não enfrentar a situação e corrigir o que ele tinha feito errado desde o princípio Jacó enganou seu irmão e agora teria que enfrentar as consequências dessa realidade as consequências do seu pecado e não fugir fugir dos problemas não resolve o problema continua o eterno preste atenção nisso e medite sobre isso irá sempre nos levar ao ponto onde fugimos das nossas responsabilidades para que aprendamos a lição de sermos responsáveis pelos nossos atos e para que possamos retificar nossos erros vou repetir o eterno irá nos levar ao ponto onde fugimos das nossas responsabilidades para que aprendamos a lição de sermos responsáveis diante dos nossos atos e para que possamos retificar os nossos erros enquanto Jacó estava sozinho um homem estranho apareceu e lutou com ele até de manhã Jacó não iria desistir e quando o homem pediu para deixá-lo ir Jacó disse não te deixarei ir se não me abençoares Jacó aí já tinha percebido que ele não era um homem era um anjo era um anjo do eterno ou o próprio Yeshua Deus enviou um dos seus anjos com um propósito específico o anjo tinha a missão de debilitar Jacó para que ele se humilhasse totalmente diante de Deus até agora Jacó não tinha tido essa experiência de entrega total e por essa razão o anjo do senhor tinha a missão de chegar ao mais íntimo de Jacó numa luta que podemos chamar de físico espiritual e parecia que ainda Jacó confiava na sua própria força confiava na sua própria astúcia por que razão então ele enviou os presentes para Isaú na frente de tudo essa era uma estratégia astuta que ele empregava mediante suborno tentava comprar o favor de Isaú por meio ainda da sua própria astúcia mas essas coisas não eram suficientes para acalmar a ira de Isaú o problema do confronto com Isaú era o coração de Jacó que não estava pronto para enfrentar Isaú então o eterno tirou dele o último recurso humano que ele tinha que era o que a sua própria força ele era um homem forte e colocou-lo manco para que ele não conseguisse fugir mais a luta entre esse anjo e Jacó foi uma luta de poder quem iria dominar sobre a vida de Jacó o próprio Jacó ou o eterno é importante a gente lembrar que os anjos são enviados pelo eterno para efetuar ações em seu nome aqui na terra e qual foi a missão desse anjo quebrar a autossuficiência de Jacó e fazer com que ele se submetesse ao eterno e que deixasse de confiar em si mesmo ao ver que Jacó era um homem bastante forte o anjo deu nele um golpe final o músculo mais forte do corpo humano é o músculo que envolve o fêmur foi o último recurso do anjo pegou o ponto mais forte do corpo de Jacó e esse golpe era suficiente para quebrar essa autossuficiência de Jacó e esse golpe não permitiria que ele voltasse a viver como um fugitivo Jacó não estava andando nos caminhos do Senhor até que ele foi ferido e pediu ajuda a palavra que é traduzida como prevaleceu é vetuhal em hebraico que vem da raiz de korra que significa poder vencer prevalecer logo foi traduzido como lutou com o anjo e venceu mas veja bem que a vitória foi quando ele foi ferido e reconheceu a necessidade de ajuda parece um paradoxo finalmente houve um encontro muito importante em betel onde jacó pôde cumprir as suas três promessas que tinha feito quando fugia do seu irmão disse o homem deixa-me ir porque já vem rompendo o dia jacó porém respondeu não te deixarei ir se não me abençoares perguntou-lhe pois qual é o teu nome e ele respondeu jacó jacó foi ferido pelo golpe desferido pelo anjo jacó deixou os seus servos e a sua família e ficou lá sozinho nesse momento é que jacó chora e pede ajuda desesperada para poder seguir em frente e o anjo pergunta como te chamas o eterno queria exatamente chegar nesse ponto da vida de jacó o ponto dele confessar verdadeiramente quem ele era agora ele teria que confessar quem era e nesse momento é que está a vitória porque é no reconhecimento dos nossos erros é que está a vitória cujo prêmio é a vida eterna ao reconhecermos que somos pecadores somos levados a nos arrepender e esse é um dos propósitos da nossa vida ao sermos feridos estamos vencendo ele diz sou jacó e chora jacó deve ter pensado eu tenho que reconhecer quem sou toda a minha vida demonstrou o quanto eu enganei as pessoas aquilo que eu semeei com meu irmão e com meu pai acabei colhendo com meu sogro a minha vida foi um engano e já não tenho forças mais para fugir esse é o lugar da verdadeira conversão e do verdadeiro arrependimento então disse não te chamarás mais jacó mas israel porque tens lutado com deus e com os homens e tem prevalecido essa é a primeira vez que aparece na bíblia o nome israel israel significa aquele que luta com deus ou também príncipe que prevalece com deus israel não é um nome é um título esse nome é dado a um homem que está ferido sozinho enfermo necessitado e que reconhece a sua debilidade e a sua dependência com o eterno no momento mais difícil ele recebe o nome de vitorioso porque tens lutado com deus e com os homens e tem prevalecido como podemos viver e vencer na luta com o eterno nos humilhando não resistindo ao eterno o eterno luta conosco quando nosso ego se eleva e nos consideramos autossuficientes mas quando nos rendemos diante dele ganhamos a luta é o oposto da luta entre os homens pois numa luta contra os homens o vencedor é aquele que vence mas aquele que se rende na luta com o eterno é o verdadeiro vencedor pois se submete a deus e reconhece que sem ele não é nada perguntou-lhe Jacó diz-me peço-te o teu nome respondeu o homem por que perguntas pelo meu nome e ali o abençoou onde é que o homem o abençoou no lugar em que foi ferido de sinceridade e verdade e ali é que foi dada a benção um comentário diz que o anjo reconheceu que Jacó tinha direito a obter essa benção que antes ele tinha conseguido somente através do engano mas agora ele a recebe com base numa luta honesta e Yeshua vendo Natanael aproximar-se dele disse a seu respeito eis um verdadeiro israelita em quem não há engano isso nos ensina que um verdadeiro israelita é alguém que não há engano Jacó tinha que deixar de ser um enganador para ser um verdadeiro israelita e receber o nome Israel aquele que passou pela experiência do novo nascimento e passou por uma conversão autêntica e adotou a santidade na sua vida e continua a perseverar na fé esse está sendo do fiel ao eterno nas lutas diárias da vida e chega a maturidade espiritual e aí sim é um verdadeiro filho de Deus existem Mozart e Beethoven qual deles é você eu tenho apenas um conhecimento bem amador de música clássica eu quando estou escrevendo a minha paraxá coloco bem baixinho uma música clássica de fundo mas a minha impressão é que de Mozart a música flui mais naturalmente parece que a música brota sem muito esforço nas suas composições parece que ele não tenha não vivia essas preocupações do mundo mas não é assim com Beethoven às vezes levava anos para uma ideia dele se concretizar de uma forma final passando por diversos rascunhos e diversas revisões ele era um homem que parecia infeliz consigo mesmo infeliz com o mundo para ele a criatividade era uma luta que ele surgiu de forma triunfante com um trabalho que é cheio de conflitos até se concluir a qualidade das últimas composições dele chamadas sonatas tardias para piano e quarteto de cordas já é a criação de alguém que finalmente encontrou a paz depois de uma vida de lutas com seus próprios anjos e demônios tudo isso para mim é uma forma de entender Jacó o homem que se tornou Israel nosso pai na fé Jacó não é a escolha mais óbvia de um herói religioso ele não aparece na história como um homem com a coragem e a bondade de Abraão nem com a fidelidade de Isaac nem com o vigor e a paixão de Moisés nem com a poesia de Davi ou a esperança de Isaac ele era um homem cercado de conflitos com Isaú seu irmão com seu sogro Labão com suas esposas Lia e Raquel e com seus filhos cuja rivalidade entre irmãos acabou levando toda a família ao exílio do Egito sua vida parece ter sido um campo de batalhas depois houve suas transações a maneira como ele comprou o direito de promogenitura de Isaú recebeu a bênção que era destinada a Isaú e finalmente enganou seu sogro Labão em cada caso ele parece ter vencido mas passa um pouquinho a situação dele se deteriora o episódio em que Rebeca faz um pedido a ele para ele se vestir de Isaú enganar seu pai cego forçou ele a sair de casa como vemos nessa porção nessa paraxá e deixou ele traumatizado de medo com a perspectiva de encontrar o irmão novamente sua vida conforme retratada na Torá parece uma série constante de fugas e de um problema atrás do outro então quem e o que era Jacó Jacó é exatamente aquilo que lemos no texto a pergunta óbvia é por que que a Torá escolheu retratar o terceiro patriarca dessa maneira a Torá é altamente seletiva nos detalhes nos detalhes que ela vai relatar por que então não pintou Jacó com as cores mais atraentes mais brilhantes parece que a Torá está entregando aqui uma mensagem extraordinária se podemos relacionar com Deus como Deus com toda a sua grandiosidade com toda a sua majestade então podemos também nos relacionar com os humanos como humanos com toda a sua falibilidade em todas as outras literaturas religiosas pelo menos que eu conheço os heróis são idealizados a ponto de nem parecerem mais humanos eles são divinos eles são semideuses eles são perfeitos eles são infalíveis não existe ninguém assim no Tanar na bíblia hebraica no antigo testamento até mesmo Noé que considerado justo e perfeito na sua época é visto bêbado e descabelado até mesmo Jó que não tinha culpa nenhuma e é considerado justo amaldiçoa o seu destino o homem que mais do que qualquer outro simboliza a falha o erro é Jacó e talvez esse seja o ponto Jacó era Beethoven não Mozart sua vida foi uma série de lutas nada foi fácil para ele ele foi um homem que escolheu ser escolhido Abraão foi chamado por Deus Isaac foi escolhido antes do seu nascimento Moisés Josué Samuel Davi Isaías Jeremias todos esses foram escolhidos por Deus para uma missão Jacó não foi ele que comprou a sua primogenitura ele recebeu a benção foi ele que escolheu levar o destino de Abraão para o futuro só depois que ele fugiu de casa é que Deus apareceu para ele anos depois sozinho à noite apavorado imaginando encontrar Isaú Deus ou um anjo lutou com ele na Torá só ele recebeu de Deus um nome completamente novo não uma maquiagem no antigo como Abraão Abraão Sarai Sara mas uma identidade completamente nova Israel ainda mais impressionante é que apesar de lhes dizer seu nome não será mais Jacó a Torá continua a chamá-lo de Jacó sugerindo para nós que a luta que a luta dele é vitalícia como frequentemente a nossa se eu escolhesse uma trilha sonora para Jacó seria a sonata de Hammer Clavier Hammer Clavier em alemão é teclado de martelos de Beethoven e é uma música de uma tensão tão grande que parece que vai destruir todas as estruturas eu queria que vocês escutassem um pedaço de uma luta que vai de o e de a luta A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA No entanto, foi por meio dessas lutas que Beethoven finalmente alcançou sua própria versão de serenidade e foi por meio da longa luta de Jacó contra o destino que ele finalmente conseguiu o que nem Abraão nem Isaac realizaram. Todos os seus filhos permaneceram na fé. De acordo com a dor está a recompensa, disseram os sábios no tal modo. Esse é Jacó. Existem pessoas santas para as quais a espiritualidade vem tão facilmente quanto a música de Mozart. Mas Deus não alcança apenas os santos, ele estende a mão para todos. É por isso que ele nos deu Abraão para aqueles que amam. Nos deu Isaac para aqueles que temem e nos deu Jacó, Israel, para aqueles que lutam. Daí a ideia de mudança de vida na porção dessa semana. Se você se encontra lutando com a fé, está na companhia de Jacó, que se tornou Israel o pai na fé de todos nós. Lembre-se disso. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.